Deixa eu ver aqui o que mais que tem O pessoal tá criticando a França aqui, falando que a França só faz cagada Esses caras não tão fazendo nenhuma pergunta legal aqui, vamos ver aqui Tem um mesmo cara que mandou anterior aqui no Telegram Boa tarde, sabe me dizer se no Congo é comum ver estrangeiros irem pra realizar caça esportiva Ou é mais raro disso acontecer? Ah, isso, falando disso, uma ótima pergunta Assim, cara, no Congo eu nunca vi, sinceramente nunca vi Porque uma das perguntas também que as pessoas muito fazem Também que se eu tinha visto já alguns animais ferozes assim Leões, essas coisas, parece que a gente convive com esse tipo de animais, né Só que não, tem regiões, claro, tem regiões Tem países específicos assim, que a pessoa faz safari, essas coisas Não são todos os países africanos, né Na África do Sul, tem Tanzânia, tem Kenha, né Zimbábue, eu acho Que as pessoas, né, que estão nessa cultura de levar o pessoal, né Que o pessoal chegar, fazer a caça, né O safari, ver os animais ferozes, né Nesses países Mas no Congo a gente não, pelo menos, não A gente tem animais assim, exóticas, né Que a gente quase não tem em outros países do mundo Tem só no Congo O capi, por exemplo, que é uma mistura de zebra e de... Sei lá o que É, o capi O capi É, tipo, girafa e zebra, uma coisa assim O capi O capi O capi O capi Isso Não, com K Isso, isso aí Ah, mas esse aí É bonito, esse animal Tipo, ali é gigante Você viu, ó, a mistura de zebra e da girafa É meio zebra, meio... Girafa, você tá vendo Olha, olha, os três ali Isso É gigante, tipo E tem a gorilha de montanhas também As gorilhas de montanhas É a parte do conflito Lá em Goma, né Nos parques de Virunga Que vai... Que se estende até no Ruanda As gorilhas de montanhas Lembra de uma vez Saiu Gorilha de montanhas É gorila de montanhas? Isso, gorilha de montanhas Aí Tem conflito por causa desses bichos? Não, não, não Você viu aquela foto Tirada os caras com as gorilhas de pé? Foi lá, lá em Goma Ali embaixo ali Embaixo ali O cara da selfie ali, ó Isso É, então, é isso aí É isso aí Lá em Goma, é isso aí, ó Mas por que que... Mas tem conflito por causa dos bichos? Não, não, não O conflito ocorre nessas regiões Entendi Nessas áreas Infelizmente, muitos morrem também, né São vítimas também do conflito Caralho Os bichos não entendem nada Isso tem no Congo também Só tomam tiro e não entendem Bolhufas Eles em pézinho ali Olhando É Aí viralizou muito, né Com a pança de chope Mas a gente... Mas eu pessoalmente não vi esse tipo de turismo, assim, né De poder chegar, fazer safari Não, no Congo não... Não Não tem Não tem Não tem